Fazenda dos Vilões apresenta... Batman traiu a Batgirl com a Arlequina Ai ai, sinceramente, eu não vou mentir, eu tô muito chocado com o que aconteceu ontem Eu não sabia que a Arlequina ia fazer isso com a gente O filho poderia ser de qualquer um, menos do Batman Eu odeio ele, sério Quem é aquela moça lá? Ai ai, tô tão ansiosa Oi? Oi? Tudo bem? Tudo sim Então, será que você pode me dar uma informação? Que informação? Pera aí, vem aqui que tá chovendo Ah, então, eu não sei se você me conhece, mas eu sou a Batgirl E o meu namorado, ele trabalha aqui Eu queria saber se você viu o Batman por aí Ou se ele passou aqui hoje Eu tô muito ansiosa pra saber o que ele faz aqui Ai, aqui é tão lindo, ele deve fazer várias coisas legais O Batman? É, o Batman, você conhece ele, né? Você deve conhecer ele, com certeza, ele vem aqui todo dia Uhum, vem todo dia, só que diríamos que não pra trabalhar É Ah, então ele deve fazer outra coisa Ele deve... Pera aí Pera aí, você disse que ele não vem aqui pra trabalhar? É É... Como assim? Você tá confundindo o Batman com outra pessoa? Não, é ele mesmo Inclusive, ontem aconteceu uma coisa muito séria É... Assim... Meu... Você pode me explicar essa história direito? Eu não sei Só um minutinho Você pode me esperar aqui, que eu vou lá chamar o Venom? É... Tá bom, mas não demora não É que agora eu fiquei um pouco curiosa Nossa, eu tô um pouco sem graça Eu não sabia que ele não vinha Mas ok Eu espero aqui Eu já venho Caramba Eu tô com pena Da Batgirl agora Ela não vai acreditar quando souber Pera, eu tô escutando um ronco Deve ser do Venom Venom Ei Acorda, dorminhoco Ah Cadê a Leuquina? Ah, a Leuquina? Eu me casei com ela ontem Não, você não se casou com ela Eu me... Eu tava dormindo, né? É, eu acho que foi apenas um sonho Porque isso nunca vai se tornar realidade Você sabe o que aconteceu ontem, né? Eu sei Aliás A gente tem uma coisa pra fazer, né? É, só que eu tenho uma novidade pra você E você não vai acreditar Ela... O Batman morreu? Não O Batman não morreu A Leuquina não morreu E quem tá aqui, na verdade, é a namorada do Batman Cadê ela? Pera, eu vou te explicar o que tá acontecendo Ela veio procurar ele E sabe o que que ele falou pra ela? O quê? Que ele vinha trabalhar aqui Ah, ele vai... Ele acha que ele vai trabalhar nessa fazenda? Não, na verdade ele falava pra ela mentindo Você acha que ele vai vir trabalhar a cuidar dos animais? Hahaha Ele vinha era beijar a Leuquina todos os dias Você? Tá falando sério? Meu Deus do céu, cabeçudo E o bebê? A Leuquina me traiu Eu acho melhor você aceitar esse fato, né? Porque ela tá cuidando de um bebê que é do Batman Tá na barriga dela, entendeu? Eu preciso ser forte Mas, aliás, o Batman não vai escapar hoje de mim Você tá me ouvindo? Eu vou matar o Batman de qualquer jeito Nem que eu ache ele em outra fazenda Ah Vamos lá falar com ela Tá Ei Ai, meu Deus, cadê esse menino que não vem logo? Ai, você, meu Deus do céu Oi, ai Oi, tudo bom? Tudo Parece que você é namorada do traidor, né? Traidor? Como assim, traidor? Ai, gente Vocês podem me contar essa história logo, por favor Eu tô tão preocupada Eu até tava tentando ligar pra ele Mas ele não me atende É A gente vai contar essa história Mas você precisa ficar calma Deixa eu falar uma pergunta Você tem algum filho com ele? Não A gente tava planejando Mas o Batman disse que não queria ter filho por agora Por que vocês tão rindo? Não, não Ai, meu Deus do céu Não, eu tô rindo Você tá rindo ou não? É, talvez só uma gargalhadinha Mas eu vou explicar pra você o que aconteceu Na verdade, o Batman já tem um filho Vocês não podem estar de brincadeira aqui Como assim? Vocês são vilões Vocês com certeza estão mentindo pra mim Não Qual é a sua vilã? Meu Como assim? Qual é a sua vilã? Deixa eu perguntar pra ela Acho que ela sabe alguma coisa Qual é a sua vilã? Eu não sei Você ainda conhece uma Alerquina? Algo com nome assim? Não A Alerquina eu conheço Mas Sei lá, tipo Ela não passa pela minha cabeça Como Alguma coisa que tenha a ver com o Batman Pois saiba que assim Eu não queria te falar nada não Mas O filho do Batman Inclusive tá aqui E Sendo mais direto Ai, eu não sei se eu vou te falar isso Então Prepara as lágrimas do seu coração Porque a coisa agora vai ficar Muito séria Eles estão Ai meu Deus Namorando O O que? O Meu namorado Batman E Alerquina Você tem certeza? Ai, eu Olha Olha, Venom Acho que ele tá um pouquinho Confuso Não é possível Não E não é só namorando não Aliás, eles tiveram filhos juntos É E eu acho que eles serão felizes para sempre Você tá me contando? Meu Ele vinha todo dia aqui Pra falar Ele falava Calma, calma, calma Calma, calma Respira, respira Vem cá, vem cá Só um minuto Vem cá, vem cá Corre, Venom Você pode ficar aí O que? Vem cá Ela vai começar a dar um piripato aqui Espera aí A culpa vai ser nossa Ai meu Deus Olha só Chegou a hora da gente falar do nosso plano pra ela Sim, a gente vai ter que explicar pra ela também Porque a gente gostava da Alerquina, né? Porque a gente vai fazer isso De raiva dele Toma aqui Que eu sei que você tem raiva dele Ah, muita raiva Vem Eu vou explicar pra ela que a gente teve um caso com a Alerquina, tudo bem? Aham E eu vou falar que Ah, olha só A gente tem um plano pra isso tudo acabar Mas calma Primeiro eu vou explicar A gente não tá fazendo Não vai fazer esse plano por raiva Mas também por raiva sim, né? É Aliás Eu meio que namorava a Alerquina É Eu amava muito ela Eu também Ai meu Deus Vocês dois Ai, como vocês conseguem gostar da Alerquina? Meu Deus do céu Desculpem essa traição ontem Não, é muita coisa pra minha cabeça Eu não Ai meu Deus Qual que é o plano de vocês? O que vocês querem fazer? Eu não vejo solução pra isso O nosso plano? Ah, então quer dizer que você tá interessada nele Olha, pra falar a verdade Eu tô sentindo tanta raiva e tanta tristeza Que, sério Eu só queria ver o Batman pagar pelo que ele fez comigo Olha isso Eu tô super triste É incrível Meu Deus do céu Ai Que lugar é esse? Nossa Que cheiro é esse? Meu Deus É aqui a nova casa do seu namoradinho Batman Ai, não Não acredito Não podia ficar pior Olha isso Nossa Que lugar é esse? Olha Nossa Como que ele pode ficar aqui? Aliás, vai ser a casa onde ele vai ficar nas suas últimas horas de vida É Eu não sei se você entendeu assim o jogo de palavras Mas a gente vai Olha pro meu Matar ele Vocês tão pensando em matar o Batman? Aham Sim Vocês tem certeza disso? Claro Mais do que certeza Eu sou um vilão Ai, meu Deus Ai Gente Será que Será que eu posso Sei lá Me juntar vocês nessa? É claro Calma Mas você vai querer mesmo matar seu namorado? Ai Não foi você que passou anos e anos planejando várias coisas com uma pessoa pela Vim E te trair com sua amiga ainda Eu também fui traindo Eu também Ah não, gente Ai não Agora eu tô muito triste Vocês também não Não Ó Foca no plano Foca no plano Me contem direitinho O que vocês querem fazer? Então É o seguinte A gente vai atrair ele pra cá E aí A gente vai se encarregar com essas arminhas Pra dar uma abolição nele, sabe Talvez a gente vai fazer ele sofrer antes Começar, sabe Instigar ele E o filho dele? Quem vai olhar o filho dele se ele morrer no caso? Quem será o novo pai do filho dele? A gente Ai, meu Deus É, eu acho que duas pessoas não tem como A gente vai ter que fazer isso Ah, mas sabe Eu não sei se você sabe A criança não tem culpa Tá, mas Tá, tudo bem Infelizmente ele não tem nada Só tem a cara Gente, eu vou brigar por causa disso agora, né Vocês tem que entender que o Batman e ela aqui Já traíram totalmente a nossa confiança Agora a gente tem que focar só no plano Só no plano Foca no plano Foca no plano Ai Não, não foca no plano Vem cá Ai não, meu Deus do céu Esse V não tá mais depressivo que eu Corre, corre Acredito, eu que acabei de ser traída Ai, eu não sei mais o que eu faço, não Olha Acredito nisso Eu vou te levar pra conhecer o filho do Batman Você quer? Ai, meu Deus Eu tenho que ir mesmo? Ah, seria bom, né Vai ser a tia dele, né Praticamente, porque Ai, que tia dele? Ai, meu Deus do céu Eu tô ficando com raiva de você Não fala isso, porque eu já tô brava A criança não tem nada a ver O Coringa falou certo A gente vai ter que tratar ela bem Porque ela não tem culpa, então Venom A gente vai ser uma família pra ela Tá bom, mas a gente não precisa ficar lembrando da traição, né Gente, é o seguinte Venom Você deixou ela muito estressada É melhor só eu levar ela lá Vem Ah, tá bem Eu vou ficar aqui Vai que o Báscoa aparece É, fica de olho Ai, meu Deus do céu Onde que é isso? Batgirl É ali que a Arlequina tá com o filho Você pode dar uma espiadinha, tudo bem? Ai, eu não acredito Eu vou ter que Ai, eu vou ter que falar com ela Não, você não precisa falar Arlequina Olha, se for pra brigar comigo Você nem entra, hein Não, pode entrar Não, só espia, só espia Ah, oi, tudo bem? O que ela tá fazendo aqui? Ai, meu Deus do céu Essa menina Então Não acredito nisso Eu não acredito nisso Ai, caramba O filho seu com Batman Ele tá muito bonitinho Olha, eu não vou aguentar Essa palhaçada calada Não, não, não E aí, Arlequina O que é isso? Ah, querida Eu não tenho culpa não, tá Tem que culpar isso É namoradinho Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti